Como vocês viram aí, até mesmo os signos apresentados. Então, eu coloquei aquele destaque de seminário legislativo, por quê? Porque no ano de 2005, eu fui representar a faculdade de Finon, lá na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, para que exatamente nós pudéssemos discutir lá sobre a questão do lixo. Então... Tudo isso foi inserido dentro do nosso projeto, nós enriquecemos a nossa fala em relação a isso, através daquilo que foi estudado lá, e vou estar passando para vocês algumas coisas que nós conseguimos sugar de lá como informação. Então, nós temos como destino final os resíduos sólidos no Brasil, no ano de 2000, nós temos uma porcentagem ali de lixões, onde estes lixões nós podemos fazer algumas classificações através da legenda. Está dando para vocês observarem bem aí os números alarmantes em relação a... Por exemplo, o lixão a céu aberto equivale a 52,72% do lixo gerado do nosso lixo. Eu não vou ficar falando do tópico, tópico não, senão vai cansar vocês, mas eu quero chamar a atenção na questão do aterro controlado, que é 16,43%. Ou seja, se nós analisarmos melhor, esses aterros ainda tem muito que ser legalizados, né? Muitas das cidades aí, inclusive para cá tem um destaque no que se diz respeito a essa legalização, nós temos muitos fatores negativos se diz respeito a esse tipo de situação, ao lixo dispersado ao meio ambiente. Inclusive, nós também não podemos nos excluirmos disso. Por quê? Quando a gente fala de lixo, que é o meu propósito aqui, o destino do lixo, é muito fácil nós, pessoas humanas, que geram esse lixo, falar assim, por que o governo não toma providência em relação a esse lixo? Por que ele não pode deixar no final? Mas primeiro, antes de nós cobrarmos isso tudo... O que ele não pode deixar no final?